Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que vocês estão muito bem, se você tá bem, eu tô bem. Todos nós estamos muito bem, muito bem, muito bem. Hoje eu quero conversar sobre um assunto que eu estava pensando aqui sozinho na minha casa, pensando sobre a vida, e eu estava tão feliz em estar sozinho, que eu falei, vou compartilhar com as pessoas o que eu sinto de tão bom em estar sozinho e o que eu faço para me sentir bem sozinho. Na verdade, tão bem sozinho, porque eu adoro ficar sozinho. E eu queria compartilhar com vocês realmente o que eu sinto, sabe? Dicas que eu gosto, que eu faço, que eu sinto, e não algo tão assim, ai, ame você, saia sozinho, faça isso. Mas algo do meu coração, internamente, não algo físico necessariamente, mas algo que eu sinto de positivo, que faz me preencher a alegria de estar sozinho e resolvi compartilhar com vocês. Nem vou dizer que são dicas, mas três sentimentos bons que eu sinto em estar sozinho e o que isso pode, talvez, te acender uma luz para saber para onde ir. Como eu falei, essa é a minha opinião, não há verdades absolutas. São coisas que eu sinto, são coisas que eu acho legais, são coisas que funcionam comigo sendo escritor, eu convivo muito com a solidão. E o que me preenche, o que me traz felicidade nesses momentos, eu vou compartilhar com vocês e espero que possa ser saudável, bom e talvez acenda uma luz. Eu sempre fui alguém que gosta de ficar sozinho, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ler, eu gosto de estar conectado comigo, eu gosto de natureza, eu gosto dessas sensações de poder sentir o ambiente, de estar presente no ambiente. Isso fui aprendendo com o tempo, apesar de sempre gostar, e fui aprendendo a respeitar um pouquinho mais esse meu gostar. Eu sempre gostei de pegar um livro, de ler, eu percebo que muita gente gosta de ouvir, às vezes, audiolivro, e eu até vi um aplicativo que você lê o livro em 12 minutos, né? Você ouve o livro em 12 minutos e você aprende o que o livro quis dizer. E para mim o livro nunca foi um aprendizado necessariamente matemático, mas sim uma conexão comigo mesmo, sabe? De sentar, de ler devagar, de pensar, de fechar, de pegar um café. É um momento, não é um aprendizado, entende? É um momento de conexão, de solidão, de me sentir bem. Então é uma coisa que sempre foi muito importante para mim, eu sempre gostei muito. E resolvi separar aqui três dicas, ou três sentimentos, ou três momentos, digamos assim, a gente, você imagina a semântica que você achar melhor, sobre momentos e dicas que me fazem me sentir bem sozinho. E talvez possam te ajudar também a acender uma luzinha. Ser feliz sozinho, antes de a gente começar essa listinha, é uma coisa que ela tem que ser muito bem separada. Eu não acredito, eu, Fred, não acredito que a gente consiga ser feliz sozinho numa vida inteira. Ser feliz sozinho são momentos de solidão que a gente é feliz. E não um estilo de vida, né? Ah, sou feliz sozinho a vida inteira sem me relacionar com ninguém. São momentos de solidão que você está com o prazer de ficar sozinho, de curtir sua companhia, de poder se conectar com você. E outra coisa muito importante, o ficar sozinho, ele tem que ser um momento de paz, e não um momento de descrença na sociedade, entende? Ele tem que ser um momento de prazer, ah, recarregar as energias. O momento de estar sozinho tem que ser um momento de recarregar energias. E não tipo, ah, não tem nada pra fazer, eu vou ficar sozinho. Ah, eu não acredito nas pessoas, então eu vou ficar sozinho. Ah, é a humanidade, eu vou ficar sozinho. Ah, eu não quero me relacionar com ninguém. Não, o estar sozinho nesse sentimento que eu estou querendo dizer, é o estar sozinho de, ah, eu quero ficar um pouquinho sozinho, eu quero recarregar minhas energias, eu quero me conectar comigo. E partindo desse ponto, vem o primeiro item dessa lista. Queira cada vez mais ser verdadeiro consigo. E o que isso significa? Ser verdadeiro consigo é entender o que realmente você quer de você, dos outros, da sua vida. Muitas vezes a gente age, a gente se camufla, a gente tenta realizar coisas que no fundo a gente nem sabe se faz bem pra gente. A gente vai meio no efeito manada. Sabe aquela coisa meio inconsciente coletivo? Não, eu vou lá na casa de um, eu nem gosto muito da pessoa, mas eu estou indo. Não, eu vou fazer isso porque não tem nada pra fazer, vou ver se lá me traz uma alegria. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você começa a sair, começa a fazer coisas que você fala, cara, isso não deve fazer feliz. E quando você é verdadeiro consigo, e claro que pra ser verdadeiro consigo, você tem que ter autoconhecimento pra entender o que você realmente quer. Você vai se conhecer, você vai ter o autoconhecimento, e isso vai te fazer, opa, isso que me faz bem. E aí você vai sendo cada vez mais verdadeiro com o que realmente te faz bem. Então às vezes a gente vai tendo essa sensação, vai tendo essa questão de se entender, e a gente vai aceitando esse ser verdadeiro. Que é, cara, sair com o João não me faz muito bem, por que eu estou saindo com ele há tanto tempo? Cara, a Maria não é uma boa amiga, eu sempre achei que era, mas estou percebendo que não é. E ser verdadeiro comigo é, não estou mais afim de sair com a Maria, entende? E seguir isso. Cara, eu estou num lugar, e a galera fala, meu, toma mais uma cerveja, e eu não estou afim de tomar mais uma cerveja, eu vou ser verdadeiro comigo e falar, pô, eu não quero, obrigado. Por mais que tenha influência de outras pessoas, eu vou seguir o que é verdadeiro comigo. Eu quero voltar às 10 da noite, eu vou voltar às 10 da noite. Eu não estou afim naquele lugar? Eu não estou afim de ir naquele lugar. Você vai cada vez mais sendo verdadeiro consigo e aprendendo a dizer não. Isso vai ser te fazendo cada vez mais feliz em estar com você, com o que você sente, mesmo que todo mundo olhe, meu, você está indo embora, e você fala, cara, mas eu estou afim de ir embora, estou sendo verdadeiro com o que eu sinto. E isso é o suficiente, por mais que todos vocês me olhem com uma cara de, você já está indo embora? Meu, ainda é cedo. Ou qualquer outra coisa que alguém possa te cobrar, não ser verdadeiro consigo, e sendo verdadeiro consigo, tendo uma conexão com você mesmo, de estar feliz sozinho, de voltar para casa, de, sei lá, de Uber ou de carro, como você voltar sozinho, falando, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui verdadeiro comigo, ok. E o ser verdadeiro consigo, e às vezes querer ir no cinema sozinho, sem ninguém, e bancar isso. Ser verdadeiro consigo é estar feliz com o que você sente, sem ter que criar um personagem para se sentir aceito pelas outras pessoas. Mas como eu falei, dificilmente você vai conseguir ser verdadeiro consigo, se você não tem autoconhecimento para saber o que é a sua verdade, né? Porque a gente vai criando modos de operar, né? Como eu falei, efeito manada, ah, todo mundo vai para cá, eu vou para cá, todo mundo vai para lá, eu vou para lá. Vocês conhecendo, você fala, pô, eu não sei se eu gostava de ir para lá, hoje eu não quero ir mais. E talvez me olhem com uma cara de, meu, você sempre quis ir, você fala, meu, não estou mais afim, mudou, sei lá, cresci, amadureci. Até aquela coisa que os amigos falam, nossa, você mudou. É, eu estou descobrindo mais o que eu gosto, estou descobrindo mais o que me faz bem nesse momento, e eu estou seguindo isso. Então, se conhecendo, você vai descobrir, muitas vezes, que ficar sozinho te faz bem. E você bancar isso sem ficar triste de, ah, está todo mundo indo lá, será que eu devia ter ido também? E você fala, não, mas eu quero ficar sozinho. Muitas vezes, eu já vi gente, e eu também já fiz isso, falar, pô, eu nem queria ir, mas eu vou. Tá, mas se você não queria ir, por que você está indo? Ah, não, porque, sei lá, talvez seja legal, você está botando uma expectativa, chegando lá é legal, mas você já não está feliz de estar aqui sozinho? É, talvez eu esteja, e talvez eu tenha que ser verdadeiro comigo nessa situação. Procurar ser verdadeiro com você, é entender que em muitos momentos você vai querer ficar sozinho, e está tudo bem. Em muitos momentos você não vai querer ir para os lugares, e está tudo bem. Então, você vai estar mais seguro. Autoconhecimento, você se conhece. Ser verdadeiro consigo, você descobre o que faz bem. E autoaceitação, é você descobrir que ser verdadeiro consigo, vai te fazer bem, e você vai estar bem sozinho. Sacou? Item número dois, se conecte com a arte e com o seu mundo interno. A gente tem que descobrir o que faz o nosso mundo interno brilhar. Eu digo isso muito por mim, eu não vivo sem arte, a minha vida é arte. Quando eu estou sozinho, eu estou consumindo arte. Eu estou vendo filme, eu estou ouvindo música, eu estou lendo um livro, e isso tem que ser um momento legal. Cara, você tem que ler um livro, não que você tenha que ler um livro, mas eu digo, descobrir esse prazer é uma coisa muito gostosa. Ler um livro não pode ser uma obrigação, né? Ler um livro tem que ser uma coisa, cara, que legal, estou conversando com o autor, eu estou me identificando, ele está falando de solidão como eu estou me sentindo, eu estou trocando uma energia, tem que ser um momento muito gostoso. E não um momento de obrigação, vou ver esse filme porque me obrigam, vou ler esse livro porque me obrigam, vou ver essa música porque... Tem que ser gostoso, tem que ser aquela sensação de, cara, quero ouvir essa música hoje. Cara, que bom, saudade de ouvir isso. Sabe quando você vê um filme, você ouve uma música, você lê um livro, e você sente que você está vivendo aquele momento e surge um fogo, uma energia de, cara, que gostoso ouvir essa música, faz tempo que eu não ouvia. Ou você vê um filme e você fala, caramba, passou tão rápido, que bom ver esse filme. Ou você lê o livro e você fala assim, cara, parece que eu estou conversando com o autor. Esse sentimento é a felicidade de estar sozinho. Por mais que algumas pessoas pensem, mas eu não estou sozinho, eu estou lendo um livro e tal. Mas você está sozinho, você está curtindo a tua companhia com a companhia de um ser inanimável, né? Então, assim, um livro, um filme, uma música. Curtir esse momento, cara, botar uma música e curtir a música sozinho, sem ter que ver alguém curtir junto, poder cozinhar sozinho e comer sozinho e falar, cara, isso ficou bom, hein? Eu já não tenho tanto de cozinhar, é um exemplo. Eu gosto de cozinhar para outras pessoas, sozinho eu não me sinto tão bem. É claro que você não precisa se sentir bem com todas elas, mas se você fala, cara, ver filme sozinho eu não gosto tanto, mas ler e ouvir música eu gosto. Tudo bem, não precisa gostar de tudo. E nem precisa gostar necessariamente, eu só estou dizendo que é uma coisa que me faz muito bem e talvez possa te fazer bem também. E quando você descobre que a arte pode ser uma companhia para a sua vida inteira, que a arte pode ser uma companhia para quando você viajar e estiver ouvindo uma música, para quando você estiver sozinho e quiser ler um livro e quiser se identificar, já para eu pensar quantos sentimentos, quantos livros, quantos filmes vão traduzir o que você está sentindo e vai fazer você se sentir menos sozinho, mais compreendido. A arte é uma busca por uma compreensão. A arte, quando você acha o teu efeito manada numa arte, você fala assim, caramba, tem gente que pensa igual eu, que talvez você não vai ter ali naquele grupo de amigos que vai tomar um chope, mas cara, você vai ter um cara que escreve lá nos anos 90, sei lá, na década do século XVIII, que pensa igual você e você vai sentir, caramba, tem alguém no mundo igual eu. Então essa sensação que a arte traz de companheirismo, de compreensão, eu acho que só a arte consegue fazer isso. Então descubra a arte, mas também descubra o que alimenta o seu mundo interno. Às vezes aprender um instrumento, às vezes fazer alguma coisa. Todo mundo tem uma conexão com o mundo interno. Todo mundo tem uma conexão com algo necessariamente arte. E quando eu digo arte, eu digo qualquer coisa. Eu digo, às vezes pintar, você está pintando e cara, no momento que eu pinto eu não penso mais em nada. Você está feliz sozinho, é isso. Você já pegou a faísca do que é. Agora começa a achar outras coisas que dão prazer em ficar sozinho. Item número 3, pra finalizar, descubra de onde vem a sua ansiedade quando você está sozinho e quer buscar alguma coisa pra fazer. Não tem problema a gente querer fazer alguma coisa. Ah, quero ver um amigo, estou com saudade, isso daqui está acontecendo, olha que legal, faz parte da vida, né? Mas quando você senta pra almoçar, sozinho, sozinha, e toda hora você tem que ficar no celular, você pensa, por que eu preciso ficar no celular toda hora? Por que eu não consigo ficar com a paz de estar comendo e conversando comigo mesmo? Por que quando eu tenho que fazer um exercício, caminhar, eu preciso estar sempre ouvindo uma música? Não tem problema ouvir música, né? Mas, cara, será que hoje não dá pra eu, sei lá, correr sem ouvir música pra tentar observar as pessoas? Tentar entender de onde vem a necessidade, a ansiedade de sempre estar preenchendo o vazio, entende? Às vezes ele é o vazio, né? Como diz em italiano, a graça de não fazer nada, é ver a graça de ficar sentado olhando pra paisagem e conversando com você mesmo. E eu sei que é difícil a gente às vezes almoçar e não mexer no celular, a gente ir no cinema e não se sentir mal sozinho. Mas se questione, por que eu tô sentindo isso? Por que a outra pessoa do meu lado tá sozinha e não tá sentindo e eu tô? O que será que ela tem a mais de maturidade que eu posso ter pra mim? Se questionar, quando você tá sozinho, quando você tá vivendo um momento que você tá vivendo algo sozinho e isso te faz sentir angustiado, ansioso, pensativo. Por que eu sinto isso? Da onde vem esse sentimento? Cara, será que isso é medo dos outros me olharem sozinho? Será que eu sinto ansioso porque eu não consigo me bastar nesse sentido? Tenta entender, não tenta sempre fugir, né? Ah, senti isso, ai, vou mexer no celular. Ai, tô triste, tá, vou comer rápido pra ir embora. Ai, tô no cinema, nem vou sozinho. Enfrenta, testa, conversa. Você vai desmistificar isso, daqui a pouco você vai ver, tá, eu fui uma vez, duas, três, daqui a pouco, ah, tá, vou fazer o quê? Tô aqui sozinho mesmo. Entenda o que te faz ficar ansioso. E como é que você vai entender isso? Sentindo e tendo sensibilidade pra sentir. Então você tá lá comendo. Eu digo comer porque muita gente não almoça sozinho ou sente um pouco mal almoçando sozinho. É um exemplo, usa essa metáfora porque você quiser. Às vezes você tá comendo e você fala assim, tá, tá me dando vontade de mexer no celular pra me sentir conectado com alguma coisa. Mas por que eu não me conecto comigo e fico conversando sobre cara? Sabe o que eu tava pensando? Não precisa falar de Sarah Baked. Eu falo, mas eu não preciso. Então eu tava pensando, seria legal poder fazer isso. Eu, às vezes, até crio uma pessoa imaginária que eu tô conversando, né? Eu imagino alguém falando, meu, eu tava pensando, que pode ser eu mesmo, na verdade, só com o espectro de fora, né? Tô pensando em investir nisso. Será que essa ideia é legal? Será que esse livro as pessoas vão gostar? Cara, sei lá, fiquei pensando numa ideia. Às vezes, pode ser meio lúdico, e pra alguns pode até parecer meio viajão, mas pra mim é melhor do que estar no celular conversando, olhando coisas que não me agregam. Isso aí, pelo menos, eu tô conversando comigo. Tô aprendendo alguma coisa. Tô trabalhando internamente as coisas. Eu acho que é um ponto muito importante. Se questionar e deixar doer um pouquinho, entende? Deixar doer, tipo assim, essa ansiedade. Deixa ela sair. Deixa eu ver o que acontece. Conversa com ela. É importante. Da primeira vez, você vai conseguir conversar com ela 30 segundos. A segunda, um minuto. Daqui a pouco, você nem vai mexer no celular. Daqui a pouco, você vai ficar agoniado quando alguém estiver almoçando, mexendo no celular. Você fala assim, meu, curte a tua companhia. Entende? Eu falei pra vocês que seriam coisas simples e fáceis e que eu sinto dentro de mim, quando eu tô sozinho e tô feliz, o que que eu sinto? Então, são esses três pontos que são muito importantes pra mim e resolvi compartilhar com você. Primeiro, queira ser verdadeiro consigo. Sinta a tua verdade. Fique mais claro com o que que você quer fazer e o que você não quer. Aprenda a dizer não porque você não quer. E curta mais essa sensação de disse não e quero ficar sozinho em casa. E entenda isso. Quanto mais você se conhece, mais você vai ver o que te faz bem, o que te não faz. E banque ser verdadeiro com isso. Número dois, tenha essa conexão com a arte, que é importante com o seu mundo interno. É isso que vai te preencher. É isso que vai te preencher de maneira madura e você continua sozinho. Mas você tá lendo, você tá pensando, você tá estudando, você tá se conectando, se identificando emocionalmente, que é uma coisa muito legal. E o item número três, quando bater essa sensação, te questiona por que você tá sentindo isso e tenta entender a raiz. cara, é porque eu acho que os outros podem olhar e me sentir assim, cara, por causa disso, por causa daquilo. Tenta entender. Mas tudo vem do autoconhecimento pra aceitar. Mas eu acho que o grande ponto é você ter um mundo interno que te alimente quando isso acontecer. Pode ser com arte, pode ser com conversando com você mesmo, pode ser olhando a natureza, mas esse mundo interno precisa te alimentar. Então é isso, pessoas, espero que tenham gostado, se divertido. Eu sei que vocês gostam de lista e lista é pra dar uma mastigada mesmo, pra vocês verem mais fácil, pra quem quer isso um pouco mais digerido. Tá bom? Não se esqueçam dos meus livros, eu falei de livro de arte, tem aqui todos os meus livros, tem minha box com meus cinco primeiros livros, tá? Se você quiser conhecer. E, ah, Fred, não tenho nenhum livro, já quero comprar as box com cinco livros, tá na descrição. Também tem todos os meus livros separados, tá tudo tranquilo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho e de seguir no Instagram e também de seguir no grupo do Telegram, tá tudo na descrição. Tá bom? Um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!